Eu sou uma piação, não é a cabeça E saco de chuva, parece que é uma loucura Morena ganha meu lado, ninguém vai ficar parado Quero ver esse futuro, parece que é uma loucura Morena ganha meu lado, ninguém vai ficar parado Oi, 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 oi É pra quebrar o futuro, vamos dançar o futuro Oi, 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 oi Seja morrendo, não foi nem balançar o futuro Oi, 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 oi